Pés descalços riscam areia Flores brancas serenam devagar Como a chama da vela que clareia Pés sochoce minha vida alumiar De manhã cedo Com o primeiro raio do sol Rezo em silêncio E não me sinto só Pés descalços riscam areia Flores brancas serenam devagar Como a chama da vela que clareia Pés sochoce minha vida alumiar De manhã cedo Com o primeiro raio do sol Rezo em silêncio E não me sinto só Oh 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 Somar as forças com o vento Somar as forças com a água Somar as forças com a mata Somar as forças com o sol De manhã cedo Com o primeiro raio do sol Rezo em silêncio E não me sinto só Oh, yeah, oh, yeah E, oh, yeah, oh, oh Oh, yeah, e, oh, yeah E, oh, yeah, oh, oh Oh, yeah, e, oh, yeah E, oh, yeah, oh, oh Oh, yeah, e, oh, yeah E, oh, yeah, oh, oh Oh, yeah, e, oh, yeah E, oh, yeah, oh, oh Legenda Adriana Zanotto